Pessoal, vamos falar hoje daquele que é, muito provavelmente, o homem mais importante do Brasil hoje e nos próximos meses. Vamos fazer um perfil e análise de Luiz Henrique Mandetta, nosso ministro da saúde e figura que vai conduzir os caminhos do Brasil no enfrentamento ao coronavírus. Vamos lá, vamos conhecer sua história. O que é a história do Mandetta? O que torna o Mandetta uma pessoa tão destacada hoje a ponto de pesquisas já estarem demonstrando, pesquisas de opinião, não eleitorais, que o Mandetta é a figura mais aprovada no Brasil no combate ao coronavírus. Pois então, Luiz Henrique Mandetta é do Mato Grosso do Sul. A formação médica do Mandetta é incontestável, ela existe. Ele é formado em medicina pela Universidade Guilherme Filho, do Rio de Janeiro, e é pós-graduado em ortopedia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Depois ele se especializou em ortopedia pediátrica em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, e depois também se especializou em gestão de serviços e sistema de saúde pela AGV. Em resumo, tá? O cara conhece da área dele. Agora, outros detalhes que o pessoal não fala tanto é a carreira política do Mandetta. Ele foi eleito deputado federal pelo Democratas em 2010 e reeleito em 2014. Ele é autor ou coator de mais de 30 projetos legislativos na Câmara. Um deles virou lei, que determina que a denominação de médico deve constar obrigatoriamente nos diplomas emitidos por instituições de ensino superior. Apesar da sua primazia na pauta da saúde, o então deputado não deixava de lado sua aproximação do componente corporativista. É, existem detalhes corporativistas até nos homens que hoje inspiram confiança. Eram comuns discursos em defesa de aumentos saliais para servidores da área e apoio a greves. Em resumo, o Mandetta também tinha das suas. Antipetista ferrenho, Mandetta também defendia os ruralistas, criticando duramente as medidas do então presidente Dilma Rousseff sobre demarcações indígenas em seu estado, afirmando que ela perseguia o agronegócio. Considerado homem de valores conservadores, se opunha à flexibilização ao direito do aborto e contrariou a decisão do STF de interrupção de gravidez para afetos com zika. Entre 2015 e 2016. Segundo ele, a prática é classificada como eugenia. Em contrapartida, não se alinha totalmente às pautas do governo, já que defendeu, por exemplo, facilidade para a importação de medicamentos à base de maconha. Votou a favor do processo de impeachment Dilma Rousseff. Posteriormente, foi favorável à PEC do teto de gastos. Em abril de 2017, votou a favor da reforma trabalhista. Já em agosto de 2017, votou a favor do processo em que se pedia a abertura da investigação do então presidente Michel Temer. O que nós temos aí é um currículo bastante sério no campo da saúde e um homem que, por conta da sua militância, defendendo, vamos dizer, pautas também dos servidores da saúde, ele ganhou força no setor. Não à toa que a Associação dos Médicos do Brasil, e quem conhece um pouco da história recente, sabe que essa associação participou muito, tanto do impeachment da Dilma Rousseff, quanto da eleição do Bolsonaro. No Nordeste, por exemplo, a maior parte dos movimentos de direita são ligados à Associação dos Médicos, ou tem alguma ligação maior ou menor. O Mandetta foi uma espécie de nome da Associação dos Médicos para o governo Bolsonaro, uma espécie de indicação, porque ele, por ser um deputado de direita, da causa médica, e por ter lutado contra o PT, ter sido, vamos dizer, um opositor do Mais Médicos, ele meio que catalisou essas demandas da categoria. Então era natural que ele fosse também nomeado ministro. Pesou também na sua indicação o fato de ser muito amigo do Ronaldo Caiado, que é um governador de Goiás e direita, da mesma ala que ele no DEM, e também de ter sido amigo do Jair Bolsonaro, ou seja, criou esse vínculo e tudo isso foi facilitado. Ele se tornou um nome muito natural para ocupar a posição que ele está. No começo ele foi um dos ministros menos comentados, praticamente ninguém falava do Mandetta, só diziam que ele estava ali mexendo em certos corporativismos, em uma infiltração que havia dentro do ministério, mas pouco era falado. Se comentou na época um pouco sobre ele acabar com o programa Mais Médicos, ele criar um programa substituto ali em sintonia com o que o pensamento de uma parte das associações de médicos pensava no Brasil, mas foi isso. Não era muito comentado. Porém, essa crise do coronavírus tornou o Mandetta um grande símbolo. Primeiro porque, um, ele adotou as medidas da OMS desde o início, e ele sempre quis agir de acordo, vejam bem, não estou querendo botar lenha na fogueira, de acordo com a forma como o Bolsonaro se posicionou nesse último discurso. Conciliatório, tentando trabalhar com os governadores, e entendendo que o conhecimento científico validado faz parte, sim, de qualquer análise pra você tomar, vamos dizer assim, atitudes que vão mexer com a parte, vai desde a economia até a vida das pessoas, tá? Então, o Mandetta, ele adotou essa linha e as pessoas sentiram confiança. E o que aconteceu? De um cara que era absolutamente desconhecido, ele se tornou a principal referência do governo. gerou, naturalmente, ciúmes. Primeiro no próprio Jair Bolsonaro. Eu vou explicar pra vocês por que que gerou ciúmes no Bolsonaro. Mandetta é do DEM. O DEM já tem o Maia, que é presidente da Câmara, já tem o Acolumbre, que é presidente do Senado, o DEM tem a Tereza Cristina, tem o Mandetta, tem o Onyx Lorenzoni, ou seja, tem muita gente dentro do próprio governo. O Mandetta surgir como uma espécie de liderança nacional, com credibilidade, hoje com credibilidade no nível do Moro, mais que o Guedes, com a Damares, isso mostra que o Mandetta, ele se tornou essa referência que hoje está num partido do dito centrão, que pro Bolsonaro é uma preocupação. Ele já começa a imaginar, puta, Mandetta, imagina ele de vice do Dória, puta, imagina o Mandetta com o Maia, imagina o Mandetta com o Hulk. Como o Bolsonaro gosta de ver fantasma, ele começou a ver esses conflitos, começou a querer tirar o Mandetta das coletivas de imprensa, começou a tratar o cara que era uma solução, como um problema. Novamente, por se colocar novamente como um eterno candidato e não enxergar o problema como ele tinha que ser. O Bolsonaro também, não sei se por birra, ou por falta de conhecimento, ou por ignorância pura, começou a lutar pra ter uma linha completamente diferente, começou a minimizar a Covid-19 como uma gripezinha, resfriadinho, começou a falar que o brasileiro nadava no esgoto, então o linha tem problema. E ele tinha um médico com formação, pronto pra tratar disso, falando o contrário do lado, e ele insistia com essa posição ignorante, anticientífica, uma espécie de burrice engajada. Isso deu muito conflito. Nos bastidores, o bicho pegou. E o que aconteceu, e por isso é importante vocês entenderem esse perfil do Mandetta, é que pela primeira vez no governo Bolsonaro, um dos ministros, ele ascendeu, e ele se tornou uma espécie de imã, onde todos os outros grupos importantes estão no governo. Então, você tem a ala do Guedes, você tem a ala do Moro, você tem os militares, você tem a Teresa Cristina, todos eles se aglutinaram ao redor dele, e avisaram pro Bolsonaro, pros filhos, pessoal, vamos baixar um pouco a bolinha, vamos ouvir o que o Mandetta tá falando, porque ele é a pessoa que as pessoas, ele é o líder que as pessoas estão confiando. O Mandetta assumiu essa ascendência. Eu sempre achei que o Moro poderia ter feito isso no ano passado, que o próprio Paulo Guedes poderia ter feito isso, só que o Bolsonaro sempre botou eles pra baixo, por serenjar os super-ministros, e o Bolsonaro naturalmente teme eles. O Mandetta, que meio que veio do nada e pintou, vamos dizer, como essa liderança por conta dessa crise, é algo inesperado, né? E o fato do Bolsonaro ter mudado o pronunciamento, pra se alinhar com o discurso do Mandetta, e o fato de os governadores estarem confiando nele, o fato do Congresso estar confiando nele, a Câmara, todo mundo tá confiando, mostra que talvez o Mandetta seja o homem para, vamos dizer, acalmar o Brasil ao longo desses próximos meses. Serão meses muito duros, tá? Todas as previsões dão que o Brasil terá muitas mortes, dão que a quarentena vai redundar, sim, em problemas econômicos, e nós vamos precisar de lideranças que tornem as pessoas mais calmas e mais frias pro que virá. O que virá é muito ruim. E Mandetta, até agora, em toda essa análise que a gente fez, em toda a leitura do cenário, é alguém muito bem-vindo. De certa maneira, pode ser ele, um ministro que era, vamos dizer assim, meio que deixado de lado, que ninguém dava bola, o homem que está botando ordem no governo Bolsonaro. Esse é o meu recado. Um abraço pra todo mundo. Inscreva-se no nosso canal. youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.